Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Andalê de novo. Tudo bem com vocês aí? O pessoal trouxe um vídeo para mostrar para vocês aqui mais na etapa da construção de uma cerca de bambu, tudo bem? Como está sendo feito aqui. Pois está mostrando aqui qual a altura dela, tudo bem? Como ela está ficando? Como que ela vai ficar? Beleza? Se você gostar do canal Vítico ULT, não esqueça de se inscrever, se dar um like, compartilhe para ajudar no crescimento do canal, comenta aí também, tudo bem? Aqui pessoal, vou construir mais uma cerca aqui de bambu. Constrói a esteira fora da cerca. Aqui estou colocando, fazendo de 1,35m de altura. Colocou dois fios de arame, daqui aqui tem 30cm, aqui também. 30cm dali aqui. Furou um lado, dois buracos aqui, enfio o arame. Aqui estou fazendo uma cerca de 1,35m de altura. Vou ver os buracos aqui. Coloca um por um. Bambu tudo assim, de uma bintola só. O buracos aqui está carregando, ela está colocando lá no lugar, no local dela. Onde que ela vai ficar? Então é isso pessoal, esse é o novo vídeo que eu postei no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, se dar um like. Compartilhe para ajudar no crescimento do canal. Comenta aí também, gostei da conversa com vocês. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.